Os quarenta e dois anjos da criação e o bálsamo de arro, parte dois, lição, estudo, a quarenta e dois Salam, leculham, salam, alejam, salam a todos, sejam todos otimamente bem-vindos, em nome de Arrushuamem, postem os seus comentários, deixem o seu like e sobretudo inscrevam-se Em o nosso canal oficial, aqui em outubro Baruacen, Baruhabá, bendito seja o nome, bendito seja Então essa aqui é a parte dois, não é? É porque estamos fazendo a parte dois, por alguns detalhes de explicação, inclusive, quando mencionamos as letras iniciais dos quarenta e dois anjos da criação Citamos, não é? De uma forma salteada, aleatória, não é? E não na ordem progressiva, não é? Da direita para a esquerda, não é? Como manda o hebraico, não é? Como manda o Ifrit, Baruacen Então vamos fazer isso agora, Baruacen Não é que a gente mandou errado, não, eu mandei ou citei, não é? Todas as quarenta e duas iniciais, né? Ou todas as quarenta e duas letras iniciais dos anjos da criação Mas não estavam na ordem progressiva, não é? Da direita para a esquerda Como vamos fazer agora, Baruacen Então, as quarenta e duas letras iniciais dos quarenta e dois anjos da criação As letras iniciais dos quarenta e dois anjos da criação São as seguintes Dois pontos Aleph, Betz, Gimel, Yud, Tav, Tzadi, Sofit, Kof, Res, Aym, Sin, Tet Nau, Saúl, Saúl, Batz, Getz, Kof, Betz, Tz, Cint, Em, Yud, Gimel, Lamed, Perz, Saim, Kof, Syam, Kof, Repetindo, vamos repetir agora novamente, tá? Vamos lá. Repetindo, vamos repetir agora. Ou seja, o primeiro e o último, Baru HaSem, Baru Rabah, bendito seja o nome, bendito seja. Então, vamos lá. Vamos agora à explicação, algumas explicações. Vamos seguir aqui a seguinte sequência. Aleph, de Adirai, Aleph, de Adiriarom. Bet, de Bairi, Arom. Gimel, de Gaviriarom. Ou Gaviriarom. E hoje, de Igibach Yahu. Davi, de Telameyahu. Zadi, de Sefaniahu. Kof, de Kerameyahu. Resi, de Regareyahu. Aim, de Adireyahu. Sim, de Segane-Yahu. Ou Sim, né? Segane-Yahu. Quando o ponto diacrítico é no lado esquerdo e não no lado direito, é Sim e não Sim. Sim é quando o ponto diacrítico da letra Sim é no lado direito. Quando o ponto diacrítico é no lado esquerdo, então, corresponde à letra Sim. Barua Sim, de Segane-Yahu. Tete, de Telate-Yahu. Nun, não sofre ou nun, né? De Neha-Re-Yahu. Nun, de Nishmari-Yahu. Gimel, de Gehari-Yahu. Dalet, de Do-Kharay-Yahu. Yud, de Yali-Yahu. Kaf, de Kasi-Yahu. Sim, de Sigi-O-Ney-Yahu. Betz, de Boal-Yahu. Tete, de Tor-I-Re-Yahu. Tete, de Tor-I-Re-Yahu. Rê-Shi. De Ram-E-Yahu. Zadi. Tavi, de Te-Hane-Yahu. Tavi, de Te-Hane-Yahu. Tete, de Hanani-Yahu. Gimel. Aliás, Kof. Desculpem, Kof. De Te-Hane-Yahu. De Kah-Hane-Yahu. Bete. Tete. De Tav-Tani-Yahu. Gimel. 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 De Amem-Yahu. Gimel. Gimel. De Ge-O-R-E-R-Yahu. E D'A-L-C-E-R-Yahu. Gimel. De Ge-O-R-E-R-Yahu. Lamed. De L-E-M-I-M-A-R-Y-A-R-Yahu. Pê. De Pe-K-V-E-R-A-K-D-A-Yahu. Zaym. De Zohar-Zeray-Yahu. Kof. De Kave-V-Lay-Yahu. Sim. De Sa-T-R-E-R-Yahu. Kof. De Karo-S-E-Yahu. Vav. De Ve-A-K-Lay-Yahu. Zadi. De Zay-R-Yahu. Zay-R-Yahu. Yud. Yer-He-A-R-Yahu. 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 Yud. Yer-He-A-R-Yahu. Baru-A-S-E-Am. Baru-Habá. Bendito seja o nome. Bendito seja. E aí, finalmente, Tavi. De Temateli-Yahu. Baru-A-S-E-Am. Algumas explicações, né? Que eu não dei. Por exemplo, É... No Malar... Ou Anjo, de número 5, né? É... eu não expliquei a raiz, a raiz de telameyahu, vem da raiz telmid, alunos, ou telmidim, alunos, estudantes, aprendizes, no plural, telmidim, no singular, telmid, aluno, estudante, aprendiz, e telmidim, o plural, alunos, estudantes, aprendizes, são as raízes, ou é a raiz, do nome telameyahu, da palavra telmid, ou telmidim, telameyahu, e arro tem discípulos, alunos, estudantes, ou aprendizes, Baruaceno, foram alguns detalhes, né, é, que eu não mencionei, tá certo, é, no, no, neste belo áudio, vídeo, senhor, de número 1, Baruaceno, mas não está errado, não, eu citei, é, todas as, todas as letras, desculpem, todas as letras iniciais, dos 42 anos da criação, mas não desta forma, não é, 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 como, é, foi dado, está sendo dada, né, ou está sendo citada, aqui, nesta parte 2, é, deste belo áudio, vídeo, senhor, né, dos 42 anos da criação e o bálsamo de arro, parte 2, estudo, lição, a 42, malachim, aberiá, vea, queira, meyahu, helek, bet, senhor, eu vou repetir mais uma vez, tá certo, a, a sequência das 40, das letras iniciais, né, dos 42 anjos da criação, alef, bet, gimel, yud, tav, zadi, kof, res, aim, sim, tet, num, num, gimel, dalit, yud, kof, sim, bet, tet, res, zadi, tav, gimel, het, kof, bet, tet, num, aim, yud, gimel, lamad, pe, zaym, kof, sim, kof, vav, zadi, yud, tav, baruha, seam, baruha, baruha, bá, bendito seja o nome, bendito seja, então, por favor, não é, está corretibilíssimo desta vez, não é, é, baruha, seam, baruha, bá, para não pagar mico, inclusive, não é, não, repito, não é que eu citei errado, eu citei, só que de uma forma aleatória, não é, é, as 42 letras, dessa vez, eu citei da, da, de uma ordem progressiva, né, corretibilíssima da direita para a esquerda, né, e ainda citei, é, as letras correspondentes, né, a cada um dos malarquinos, né, como já falamos, né, Aleph de Adiriarom, e por aí vai, etc, etc, ok? Então, sempre somado, então, gente, é, eu queria dar algumas explicações, tá certo? Primeiro delas, né, a primeira delas, vamos aqui para a Torá Sel Yahu, a Torá de Yahu, em plena Malka Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Beresit, Livro de Zênesis, 1, 1, Baru Assem, então, leiamos, Beresit Bará Elohim, et Yassamayim, ve'et Aéretz, no princípio, ou no início, em princípio, ou em início, criou Elohim, o céu e a terra, Baru Assem, então, isto é um fato, gente, é, consumado, todos sabem que quem criou, né, é, o domo, né, e a nossa querida terra plana, foi o eterno, o eterno de sempre, O soberano, Yahu Elohim dos exércitos, Baru Assem, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. E, é, é, aqui são apenas, porque ele criou, né, é, Adznai, Yahu Elohim, Seva, o soberano Yahu Elohim dos exércitos, né, é, como diz, inclusive, uma sir, uma cantiga, né, uma canção nossa, né, Assem, Melach, Assem Malach, né, ou seja, Yahu é rei, Yahu é anjo, não é um anjo comum, né, é o anjo criador, de tudo, de todos os anjos, né, da nossa querida terra plana, né, e do, e do, e do domo celeste, do Samayim, ou do céu, Baru Assem, é o criador, do domo do céu, naurekia Samayim, ou domo celeste, Criou, né, criou o domo celeste, criou o domo do céu, e a terra plana, nossa querida terra plana, Baru Assem, Baru Rabá, então, gente, aqui só são os detalhes da criação, não é, porque esses próprios Malachim, 42 Malachim, que são anjos engenheiros, né, anjos construtores também, anjos ajudadores, né, corroboradores, né, de Adenai, Yahu, Elohim, de Sevaot, são apenas detalhes, né, ajudaram nos detalhes da criação, Baru Assem, gente, apenas isto, tá, é proibido, tá certo, quero deixar bem claro, né, fazer culto a anjos, tá certo, adoração a anjos, né, reza a anjos, né, prece a anjos, tá certo, orações a anjos, né, oração a anjos, né, intercessão a anjos, intercessões a anjos, tá certo, Baru Assem, Tefilá, Le Malachim, Tefiló, Le Malachim, tá certo, não, é proibido, não, não pode, tá, só deixando claro isso aí, não é, podemos adorar, só podemos rezar, fazer nossas preces, a Adenai, Yahu, Elohim, de Sevaot, e não a Malachim, não a anjos, né, dar boas-vindas aos anjos, não, nada disso, pessoal, tá bom, o manjo, ele é um soldado de Elohim, é como no militarismo, né, tem que obedecer a Adenai, Yahu, Elohim, de Sevaot, o soberano, Yahu, Elohim, dos exércitos, né, e quando Elohim determina, ele veio para nos ajudar, claro que todos nós temos os nossos Malachim, ou anjos da guarda, Baru Asseano, Baru Rabá, eu creio particularmente, Baru Asseano, mas estamos aqui, fazendo esse vídeo explicativo, valeu, pessoal, então, que Adinai, Yahu, Elohim, de Sevaot, o soberano Yahu, Elohim, dos exércitos, continue abençoando poderosamente a cada um, bem como as suas respectivas famílias, familiares, amigos e vizinhos, Bicel, Yahu, Suamem, em o nome de Yahu, Suamem, um grande e forte abraço a todos, Salam, Salam!